Todas as flores, Dequinha vai atrás de Galo. Só que ele não vai levar essa pra casa. Mas ele nem imagina que está sendo cercado. Quietinho, Galo, quietinho. Calma, calma. Se você se escar errado, eu juro que eu encho essa tua cara de bala. Vira esse trabo pra mim, vai. Hoje, Todas as flores.